Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Kibutsu de Muzan, Demon Slayer, A Raça Perfeita do Tails. E bom, mais cedo saiu aqui no canal o vídeo que eu reagi da Mandareia, da música do Tanjiro. E até coloquei de proposta agora pra eu reagir a música sobre o Muzan, né? O inimigo do Tanjiro, né? O maior inimigo do Tanjiro no caso. Enfim, não sei sobre o que vai se tratar essa música, o título dela é A Raça Perfeita, então imagino que ele deve focar nas ambições do Muzan de conseguir obter a luz do sol, por assim dizer. Então, vamos ver. Acho que talvez também trate o personagem de uma maneira mais agressiva, como realmente é em alguns momentos, por mais que ele aparenta-se calmo, ele tem um pavio curto, né? Falou meio torto, ele é? Vamos matar então. Bem assim que o Muzan é. Mas assim, vamos ver. Em 3, 2, 1 e já. É, eu falo isso, mas quando ele encontrou o Yorichi, quem quase perdeu a cabeça foi ele. Quer dizer, no caso ele perdeu, né? Mas não morreu. A suposta cura do doutor, dentro de meu poder despertou, senti algo diferente, correndo em minha zéia. Eu suscotei a vontade, esmarguei sua cabeça, e pude matá-lo, eu pude perceber. E a fome insaciável, eu desejo de poder. Muito bom, gente, tá contando assim sobre a história do Muzan. Eu nunca vi nenhuma música contando a história dele. Mas sempre, muito por cima, o desejo dele de querer o sol. Mas não com o Simão, se contasse a história dele, todo. Nossa, essa edição foi muito boa, esse vídeo. Nossa, eu nunca tinha visto uma música falando todos os brincos de Rana Fuda. A música do Tanjiro. Mas ele fingiu que eu morrer, foi ele, né? Nossa. Nossa. Nossa, essa parte do refrão ficou muito legal, quando ele começa ali, em prova de espera, a raça é perfeita. Nossa, olha esse som do refrão, tô muito impressionado com isso. Sua atividade suprema dos ônibus. Sua atividade suprema dos ônibus. Em prova de ser a raça perfeita. Enfim, eu gostei muito dessa música, até, para que seja uma música do Muzan, né? Mas isso eu gostei bastante, como eu citei antes, eu adorei que citou, assim, o passado dele e tudo. Eu não tinha visto nenhuma música sobre o Muzan, o que aparece no Muzan, que cita o que fez ele se tornar um ônibus. Aquela coisa lá que ele é problema de pele, se não me engano. Daí que o doutor lá fez merda e tudo, daí ele matou o doutor e tal. Nenhuma música que eu tinha visto se citava sobre isso, eu gostei que nessa citou, não focou até tanto no que eu achei que ia focar, né? Que eu citei lá no início do vídeo, que eu achava que ia focar, assim, mais nas ambições dele. Até focou, mas não tanto. Focou, assim, mais em contar sobre a história do personagem do que apenas suas ambições. O que eu achei bem legal. É uma música bem diferente sobre o Muzan. Eu acho que é a primeira música do Muzan, na verdade, que conta sobre o personagem dessa maneira, sabe? Como eu citei ali o refrão, nossa, a edição daquele refrão, olha que coisa linda aquela edição. Nossa, fazia tempo que eu não vi uma edição assim, ficou tão bonita e tudo, tão bem editada. Eu achei incrível, fora que o refrão fica, como eu já citei em outros vídeos, aquele chiclete que fica na cabeça, aquele início em prol de ser a raça perfeita. O que eu achei bem legal, ficou, assim, um refrão que até é repetitivo, mas aquele repetitivo chato, sabe? Como eu citei que citou ali do Tanjiro, de que ele não vai ser derrotado, assim, bem como o Muzan é, sabe? Como ele acredita sempre que não vai ser derrotado. E no fim foi, né? Ainda bem. Pena que matou um monte ainda. Mas enfim, eu gostei muito dessa música. Gostei mesmo, sabe? Eu até anotava, assim, com tantas expectativas, um rap do Muzan, um personagem que eu já não gosto muito e tal. Mas eu me surpreendi bastante com a música e com a edição do vídeo também, que ficou incrível. E, bom, o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!